E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito INSCREVA-SE e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu irei falar sobre os mimos que cada signo gosta de ganhar, de receber. Mas muitos signos não preferem presentes, preferem outras coisas como presentes, se é que você me entende. Bom gente, e antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para vocês darem uma curtida nesse vídeo e para se inscreverem no meu canal, tá bom? E também gente, quero pedir para vocês assistirem esse vídeo aqui, ó, comunicado importante que está passando aí em cima para vocês entenderem melhor, porque eu estou fazendo esses vídeos assim, né, desse novo jeito. Então é isso galerinha, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, beijinho para vocês e vamos para o vídeo! E aí, arianos, tudo bem com vocês? Estão preparados? Vamos continuar com o vídeo. Ora bem, este é um dos signos que põe logo um sinal de stop, quando seu parceiro abusa nos mimos. Ares adora sentir-se amado, é muito apaixonado, quente e sensual. Mas os abraços e mimos facilmente lhe dão enjoos se forem excessivos. Para ele, uma noite de sexo ardente é mais íntima e envolvente do que passar uma tarde abraçada sua cara à metade. Aliás, fazer o nativo de Ares ficar toda a tarde no sofá já é, por si só, abusar de sua paciência e boa vontade, a não ser que ele esteja precisando dormir. Quer mimar o seu nativo de Ares? Fale com ele, tenha uma conversa estimulante, que o mantenha ativo e que crie entre vocês um elo forte. Supreenda-o com uma sessão de sexo inesperada, vá com ele mesmo àquele jogo de futsal ou ao ensaio de concerto da banda dele. Mostrar interesse pelo que ele faz soa mais como um te amo para o nativo de Ares do que um ataque de beijos e abraços, que ele francamente gosta de usar. Legenda por Sônia Ruberti